Bom, você sabe que quarta-feira é dia de feira no Revista da Cidade. Quem tem as informações da Feira Ambrosina na rua Esta de Queiroz, na Vila Mariana, é o repórter Rafael Quinalia. Bom dia, Rafael, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia a todos. O dia hoje tá nublado, tá chuvoso, tá feio. Isso espantou, claro, alguns clientes aqui da feira, mas é uma boa oportunidade pra quem veio aproveitar as promoções. A alface, por exemplo, a gente vê aqui, que varia de preço entre R$ 3 e R$ 2 a unidade. Essa daqui, por exemplo, é a alface americana, tá R$ 3. Do lado tem a alface crespa, tá R$ 2 a unidade. Tem também, aqui do lado, a alface romana, por R$ 2. A alface mimosa, também por R$ 2. Tem a alface roxa, por R$ 2. E ainda, por R$ 2, nós temos a chicória, a alface lisa e também a escarola, que tá aqui do lado. O preço da alface baixou 50% em relação ao mês passado. Vou querer saber do Jorge, que é o feirante aqui. Ô Jorge, por que que baixou tanto em um mês, hein? Ah, por causa do tempo, né? Agora é inverno, a verdura fica melhor, né? Fica de qualidade. 50% de qualidade, até a qualidade fica bem melhor de verdura. E agora tá sobrando a verdura, né? Tá sobrando. Tá sobrando. Agora você vai anunciar as lá, tem muita verdura barato. E a feira agora por quê? A feira agora tá... ainda tá boa. A qualidade da verdura tá boa e o preço tá bom também. Agora, a feira começa com o preço e durante a feira o preço pode baixar ainda mais, né? Ah, baixa mais de 50%. Quando for pra medir uma hora, a verdura baixa bastante. Obrigado por ter as informações. É uma boa chance, uma boa oportunidade pra quem quiser vir aqui na feira, que vai até as duas da tarde, aproveitar então os baixos preços. Quer dizer, a tendência é baixar ainda mais do que já tá baixo o valor da alface. O que não baixou, aliás, aumentou 40%, foram as bananas. Aqui desse lado a gente vê vários tipos de banana nanica. Os valores variam de 4 a 2 reais e variam por causa do tamanho da banana. Os valores aumentaram 40% em relação ao mês passado, mas esse valor se refere por causa da... que não é época de banana, né? Por causa da escassez no mercado. Isso faz com que o preço aumente. É aquela velha história da lei da oferta e da procura. Tem também aqui a banana maçã por 4 reais. Ao lado aqui a banana prata por 5 reais. E tem várias... tem muitas variedades de banana prata. Vai de 5 até 2,50 a dúzia. Isso também por causa do tamanho da banana prata. A feira, portanto, vai até as duas da tarde. Dá tempo de vir pra cá, aqui na Vila Mariana, e aproveitar os preços que estão muito convidativos. Basta vir, pesquisar e pechinchar com o oferente. Regina. Muito obrigada pelas informações, Rafael. É isso aí, gente. Aliás, como todo bom paulistano, a gente adora uma feira, né? Não só pelos preços bons que a gente aproveita, mas também aquele pastelzinho que a gente sempre acaba comendo no final da feira, né? Bom, como a gente viu os preços da banana, 40% maiores aí, como o Rafael acabou de informar, né? Então a gente já não pode dizer que as coisas baratas estão a preço de banana, que essa época não é ideal pra isso, né, gente?